Mistérios do Tempo Do tempo que cura Que tira do pé A frota madura O tempo não é Em China de toda São as leis do tempo Que giram o mundo Não para nem foge Só fala a verdade Mistérios do Tempo E não tem maldade Maltrata os tolos E quem é covarde Mistérios do Tempo Cheios de saudade Ai, 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 ai Eu daria tudo nessa vida Pra voltar atrás Cheguiria as pegadas do tempo Só pra não errar, jamais Ai, 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 ai Eu daria tudo nessa vida Pra voltar atrás Ai, 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 ai、 ai, 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 ai Queria as pegadas do tempo Só pra não errar Jamais